O mutirão de limpeza da Prefeitura de Pato Branco concentrou os trabalhos no entorno do Lago Azul, no bairro Grale Azul, zona sul da cidade. O local estava com o acúmulo de lixo e o matagal tomando conta de tudo. O prefeito Galpção Cantu nos pediu que viesse aqui e devolvesse isso aqui para a comunidade de uma forma limpa, ordenada, asseada, para que esse espaço possa ser usado para a finalidade que ele tem. É um lugar de lazer, é um lugar de recreio, é um lugar que as pessoas possam vir, descontrair e dar uma descarregada na carga do dia a dia. O município colocou uma verdadeira força-tarefa para fazer essa limpeza pesada inicial. Mas para que esse lugar continue agradável e que possa acolher as pessoas no momento de lazer, numa caminhada, é preciso colaboração. É impossível que o local continue sendo utilizado por muitas pessoas como depósito de lixo. Nós já fizemos um trabalho aqui de conscientização, vamos estar aqui de outurnamento e cuidando disso. Vai ter um profissional aqui, destacado para ficar aqui, para ficar observando isso e também orientando as pessoas. Nós vamos dispor aqui de containers do município para que eles possam depositar o lixo dentro do container, uma vez, ou um bruk, uma vez que é uma obrigação nossa, mas eles também precisam nos ajudar. Então fica aqui o apelo para a população que nos ajude. Esse espaço é lindo, maravilhoso, é seu, é da população, é da cidade toda. Então nós precisamos que a população entenda que existe uma moeda de troca. O município, o poder público tem a obrigação de manter a cidade limpa, mas desde que ela chegue para nós em condições de fazer esse trabalho. Tem muito lixo por toda parte e, com certeza, ele não foi parar no entorno do lago sozinho. A colaboração de todos os moradores será muito importante para a manutenção da limpeza nestes locais públicos. No Lago Azul, por sua natureza, há potencial para se tornar num belo parque municipal para ser usufruído por todos. Durante a elaboração da reportagem, flagramos ainda várias crianças e adolescentes banhando-se nas águas do Lago Azul. O local é perigoso e proibido para banho justamente para evitar riscos de afogamento. Como não há fiscalização, é responsabilidade dos pais evitar que as crianças se exponham ao risco. Sem falar que a qualidade da água é duvidosa, podendo ocorrer contaminação por doenças de pele e verminoses.